É o tribal, ô louco, que abre o leque da tua fusão É rajá, rajá, mostrar o seu filho pro mundo ensinar É rajá, rajá, é o louco, a, e, e, vana Porque o tipo de oriente, mata o seu ocidente Mas o tipo de oriente, mata o seu ocidente Marca-te mais grande, 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 ô louco Cadê você? 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 Cadê você Gostar seu filho, um pouco me ensinar É rajar, rajar É um louco pra ele passar Por quê? O que vem do oriente Lá não só se vende Mas o que vem do oriente Lá não só se vende Mas aqui mais grande Grande, 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 ô louco Diferente até você O diferente, 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 diferente Ô louco, o diferente Diferente, diferente, ô louco E dançar com você pra ver O olhar de cobra Do mar Diferente, diferente, ô louco Então é comigo assim, né? Me dá um beijo de açúcar Me dá, me dá, me dá Me dá um beijo de açúcar Ô maluca Me dá, me dá, me dá Hoje tá foda O que vem do mar No peito de pé Você vai pra Marroca? Se quero mais No peito de pé Me dá um beijo de açúcar Me dá, me dá, me dá Diga, diga, diga Me dá um beijo de açúcar Correu Todo gás agora Oi Oh, 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 oh Diga, diga Oh, 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 oh Oi, 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 oi Joga pra cá O, oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah E aí